Bem pessoal, estamos aqui em mais uma conquista com o meu cunhado, o meu compadre, Josemar Bento, o próprio, você já sabe, ele vai estudar aqui na UK, meninas, estão a ver, não é? Em Londres, como é que te sentes? Esse sol está a te meter caliente. Como é que te sentes, Josemar? Sinto-me bem, realizado, era o mesmo objetivo que eu queria. Olha para a câmera. E é isso, agora vou ter que dar o meu melhor para aprender inglês. Falei um pouco de inglês para as garinas. Eu estou aprendendo, eu estou aprendendo. Diz I love you. I love you. Sou da sangue, pô. Estão a ver, não é, pessoal? E é isso, já está o Daniel, já está o Edgar, já está o Josemar, vocês já sabem. Sim, mas o Edgar já está desde o ano passado. Sim, o Edgar já está desde o ano passado, mas agora está o Josemar, vamos ver se ele vai aprender algo de jeito. Sim, inglês, sai ou não sai, senão vais levar uma. Relax, relax. Relax, 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 é melhor você começar a falar inglês. Queres levar? I'm coming soon. I'm coming soon, I'm coming soon, I'm coming soon, o que? Hum, I'm coming soon. Estão a ver, não é, pessoal? With my English. Estão a ver, não é, pessoal? Ele está contente, se ele está contente, nós estamos contentes. Só espero que cura tudo bem, porque se não querer, ele já sabe, vai dar um coco. Por isso. Fixo? E é isso, pessoal. Deixa muito like. Deixa muito like. É isso aí, porque a gente é uma família muito alegre. Passa um cara alegre. Estrela que é máscara, é família, é mesmo isso que vocês ouviram. Então, pequenas coisas são grandes para nós. O Nenga vai estudar, Natuga não queria estudar. Aqui vai ter que estudar. Eu já estava pensando em meter na obra, mas já estamos aqui, não é? Já estamos aqui, chegamos um bocadinho cedo. O humilde estava, mas estava tão entusiasmado para estudar, que falou que a aula vai começar às nove, afinal é só às nove e meia. Mas é isso, não é? Está tudo a correr bem, graças a Deus. Os miúdos já estão a estudar, já estamos a preparar, a espera que Deus nos dê a resposta de outros objetivos que já temos traçados, que em breve já se vai realizar. E também vamos contar para vocês, porque vocês são a nossa família também, agora. Por isso, pessoal, este vídeo vai ser muito, mas muito curtinho, porque soubemos aqui vos contar que o Josimar também começou a estudar, vai fazer um curso de inglês para aprender a língua, vamos lá ver se aprender alguma coisa, não é? Mas como Nenga só gosta, só quer falar, para falar com as miúdas, não vai mandar um curso de inglês para falar com as miúdas, não vai mandar um curso de inglês para aprender. E você, sabe falar inglês? Sim, sabe brincar ou o que? Você não sabe o que tem na escola. É uma escola? Minha escola é outra, vocês sabem. Minha escola é outra, minha escola é outra. Minha escola é trabalhar, meter a comida em casa. Por isso, pessoal, se vocês já gostaram desse vídeo, deixem muito like, continuem a subscrever, partilhem o canal com os vossos amigos, para a gente atingir aquela meta de 500 seguidores, porque merece-se, não é, Josimar? Merece, merece, merece. Eles merecem, por isso comecem a partilhar os vídeos, para as partilhas do Mauro. Nas partilhas, a Mauro nas partilhas, é isso pessoal, espero que tenham gostado mesmo deste vídeo, que era um dos objetivos que nós tínhamos, que era trazer os miúdos aqui para a Inglaterra, a estudarem, e graças a Deus está tudo a correr bem, estamos a conseguir aos poucos, devagar, vamos chegar longe, e é isso pessoal, acreditem sempre, acreditem sempre, porque tudo é possível, basta a gente ter fé, força de vontade, que a gente consegue tudo, principalmente, principalmente também quando temos alguém do nosso lado que nos apoia nos nossos sonhos, que nos incentiva a ir atrás do que a gente quer, dá sempre mais motivação de tu queres conquistar as tuas coisas, porque tu tens uma pessoa do teu lado que vai te incentivar, vai te acordar de manhã e dizer, não, vamos, tu vais conseguir, eu vou estar lá contigo, se tu caires, não te preocupes, eu vou te levantar, tu vais te erguer e vais continuar, por isso pessoal, nunca desistam dos vossos sonhos, até o próximo vídeo. Tchau.